Merda, o Bill é muito merda. Foda-se o Bill, velho. Foda-se essa categoria. Categoria merda do caralho. Eu vou jogar no Hard, que é a melhor. Vou ter mais sanidade mental. Do que jogar essa categoria lixo do caralho. Vou jogar no Hard aqui, velho. Não vou nem chamar de Browning%, vou chamar de N%, velho. Cara, os bonecos são muito merda, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, é muito mais boneco, né? Caralho! A torcedora do Flamengo aqui, cara? Que isso? Mano, é muita gente, velho. What the fuck? Que isso? Caralho, é muita gente no caminho, cara. Que isso, velho? A torcedora do Flamengo toda ali, mano. What the fuck? Tá bom, vai. Tá bom, vai. Nossa, mas é muito ruim. Não é pouco ruim, não, velho. O B.O.R.E.W. Ele consegue ser patético. O cara, ele tem um pulo mais brocha dos videogames, velho. Ele pula meio metro no ar, velho. É muito patético. Chama-me. Aqui, pelo menos, eu tenho o double shield pra eu poder passar pelos inimigos. Ai, só que eu tenho que economizar muita vida, né? Eu tô com quatro vidas só. É, o hard vai ser complicado mesmo. Caralho, é muita gente no caminho, irmão. Não é pouca, não. Acho que eu vou ter que começar a dar o shield desde aqui de trás. E aí, tem um cara também aqui, né? Interessante. Pelo menos, eles não têm mais vida. Isso é bom. Caralho, tem até um negócio ali, velho. Bom, agora eu tô começando a ficar com a build meio decente aqui, né? Aí, pego o H aqui. Vambora. Ok. Agora, agora, agora. Cara, mesmo no hard do outro boneco, eu ainda sou mais rápido do que o build. Que bizarro. Também que eu morri duas vezes nessa fase, né? Eu deveria resetar. Essa fase aqui é free, né? Ela só é demorada. O que vai ser duro serão as últimas fases. Essas daí... Serão fadas. Serão fadas. Serão fadas. Ok Uma vida É só não morrer mais Nossa, é muito bicho que aparece a mais, véi Que loucura O hard é realmente difícil Por conta não da vida Dos bichos, que não muda, mas Da quantidade de bicho que tem na tela, véi É muito inimigo Eu terei que fazer uma primeira fase sem morrer E aí segurar as vidas pro final do game Porque vai ser foda Não pega isso aqui, não pega isso aí Pô Imagina se eu jogar com o Bradley, por exemplo Que caos que deve ser O bicho não tem nada O bicho tem... Não tem nem double jump, véi Deve ser muito ruim jogar com ele, véi Ok, bom RNG Nice Olha o quão mais rápido é jogar com o Brownie, véi RNG ruim RNG ruim RNG ruim Salve Kicks Tudo boas, você man Tudo boas Pegamos um WR mais cedo aí Tentamos a categoria do build Descobrimos que o build é um lixo E agora estamos no Brownie de novo No difícil, no hard E parece que o hard Do Brownie é mais fácil Quer dizer, é melhor É mais palatável É mais... Você não parece que tá Engolindo Sei lá Um SBP inteiro Tá ligado? Ele é mais tranquilo Digamos assim E você man De boas Tudo bem-vindo Jogou o WR da categoria easy No normal estamos em Terceiro lugar Muito próximo do segundo Falta tipo 20 segundos por segundo 30 segundos na verdade Por segundo E... No... Na ultra No easy A gente pegou o WR Agora no hard A gente quer Esse WR aí também Mas se não der A gente pega aí Um tempo decente até E depois tenta outro dia Essa aqui deve ser A saideira da noite Não vou fazer stream Muito longa hoje Vamos ver como é Que vai ser essa brincadeira aí Engraçado que Os bosses Eles não mudam De dificuldade O que muda É a fase A fase Ela realmente Fica mais difícil No hard No easy É mais difícil Do que no normal Inclusive Ok É eu queria jogar Essa nova season Porque a season Passada foi bem ruim Então Estava querendo Terminar mais cedo Também E ver se eu Começo a gravar Os vídeos do youtube Movimentar um pouco O youtube aí Pra ver como é que vai ser O futuro Nossa Tomei dano Da onde irmão? Como que eu tomei dano Ali velho? O bicho nem tava Na minha tela O que aconteceu? Eu só vi a explosão E tomei Boa Caralho Ai Foi Cara No hard Eu consegui 22 segundos Mais rápido Do que com o bill Que doideira O interessante é que no hard Eu praticamente Não ganho Não ganho vida Ops Cara É bem mais gente Que isso Que porra Foi aquela ali Nem é pra ter Essa arma Aqui no jogo Nessa fase Cara Tá aparecendo Mais arma Ô jogo Essas armas aí É da primeira fase Irmão O que você tá fazendo Tem uma arma Que não era pra estar ali Não Inclusive eu tomei dano Por conta de Memória muscular Porque eu dou dash Ali Mas agora no hard Eu não posso mais Dar dash Não Moleque As armas Que aparecem aqui What the fuck Boa Ok Tudo bem Perdi dois segundos Aqui O RNG Não foi tão bom Eu também não consegui Dar tanto tiro Quanto eu gostaria Moleque Essa fase aqui Com o Bill É o inferno Tá velho Olha a diferença Que é você jogar Com o Brown Aqui mano Essa fase É intragável Com o Bill Intragável Tá velho Tá velho Tinha um cara ali Ah, velho Pulei, por favor Ok Que saco, mano No normal não tinha aquele cara ali não, pô Colocaram o cara ali no hard só pra sacanear Tudo bem, vai Porque uma arma apareceu no jogo Onde não deveria, o problema é seu E não no jogo que deveria te dar a explicação Pois é, né, velho É foda Ainda bem que agora Eu não sofro mais desse mal Meu mal agora é só jogar melhor Porque no hard quase não tem Não tem arma por aí Mano, fica parado, por favor Obrigado Caramba O bicho parecia o Ronaldinho Gaúcho, pô Tá ali A diferença de uma fase pra outra, velho Venceu a run? Não venci não, Kiro Eu não tava nem preparado Na real, na real Eu... Que isso? Tem um cara ali, velho Na real, na real Eu já tava querendo sair do torneio há algum tempo, velho Eu tô me sentindo meio... Sei lá Eu tava participando de muita coisa, tá ligado? Teve brate Teve torneio de Pokémon Que eu não joguei Eu quitei Inclusive a partida aconteceu hoje No mesmo horário da partida do Bomberman Então Eu teria um problemaço Se eu quisesse participar de tudo Eu possivelmente jogaria tudo Mas eu não jogaria bem tudo, tá ligado? Então eu preferi Meio que só quitar Dos que eu ainda teria que começar A fazer a partida E como o Bomberman já tava no meio Eu preferi continuar mesmo Pra ver o que acontece Mas perdi, men Perdi Perdido nisso Eu joguei mal A realidade é que eu tô Enferrujado, né? Porque eu não tô correndo mais do Bomberman Já tem uns dois meses É... Eu tenho... Eu tenho que focar em algumas coisas, guys Tipo Eu tenho que escolher melhor os meus torneios Não que o Bomberman fosse um problema Pelo contrário Eu acho que o Bomberman É... Foi bem divertido de jogar Ah, realmente Eu gostei de jogar de bom... O torneio de Bomberman Mas... Sei lá Eu senti que... Já tinha dado o que eu tinha que dar no Bomberman Eu já tinha cedo da vibe do Bomberman Tá ligado? A minha vibe já era... Já era de jogar outra coisa Era de... Por exemplo, se eu rolar um Yu-Gi-Oh! Agora eu vou estar hypado Porque o Yu-Gi-Oh! É... Tem algum tempo que eu não jogo E deu vontade de voltar a jogar Sem falar que Bomberman Não é um jogo bem que eu corro, né, guys? Bomberman eu engatinho E... Eu engatinho, assim Muito mal, inclusive Especialmente por conta De eu não ser o runner De Bomberman, né, véi? Eu jogo... Eu comecei a jogar o Bomberman Por conta do... Do cronometrado Que vocês escolheram Então... Foi mais pro evento Que eu corri o jogo Mas aí calhou de vir o torneio E foi da hora Foi da hora de participar Mas... Competitivamente Igual os caras jogam Ah, véi Eu caí na bota do Magrão Como os caras jogam Eu... Não ia conseguir realmente Eu teria... Eu deveria ter treinado bem mais Eu deveria ter jogado igual o Salgas Tá ligado? Tipo, jogar... É... Tô me entrando, mano Vou jogar... Doze horas de Bomberman E... Pra... Pra poder ficar minimamente bom Tá ligado? Mas infelizmente Não rolou Não rolou Boa Bora Foi meio lento aqui Mas tudo bem A parada é não tomar game over Essa é a meta Enfim É isso E sem falar que o negócio do Pokémon também Me deu uma broxada, né, galera? Cês tão ligados Eu tava passando mais tempo fazendo a Manip Do que... Do que jogando o jogo E aí eu só... Só desisti mesmo 14 e 17 O ideal é fazer sub-14 aqui, né? Mas tudo bem Tamo no Hard Sem problemas O importante é não ripar Bora Ah, quantidade de inimigo que deve ter nessa fase deve ser absurda Com calma aqui, vai Meu Deus, moleque Olha essa esfera voando na minha direção Fazendo curva por causa da... Da... Do negócio Ok Tu, 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 tu Colou legal Bora Tô até com medo da quantidade de bicho que vai aparecer aqui Eu acho que no Hard Inclusive eu ganho mais vida, guys Se eu não me engano Porque... Eu acabo... Eu acabo ganhando mais ponto Por conta da... Da dificuldade Eu acho que se eu conseguir... Mesmo que eu morra aqui na real Eu acho que ainda assim eu consigo... É... Eu consigo comprar a última música Último disco que tem na... Na loja Tem mais duas paradas que dá pra comprar na loja Mas eu não sei como libero Possivelmente eu libero Chocando o desafio, né Tem a parte do desafio que eu quero trazer um dia pra vocês também Tem... Tudo bem? Tendo 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 Agora é o bote, né? É o bote. Ai, 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 vamo! Ok, bom dano. Ok. Ok. Dei muito dano nele, tá? Ok, ele começou direto com a... Com coisinha. Ok. Tomei dano. De graça. Morreu legal? Morreu legal, ok. Ufa, na hora que ele ia voltar. Tudo bem, vai. É só não tomar dano pro último boss que tamo diga. Ufa, na hora que ele ia voltar. Quase que eu caio no S ali, véi. Salve, Iuso. Foi giga, né, cara? Eu também me diverti pra caralho. Foi muito bom. Obrigado por compartilhar aquele momento comigo, velho. Tamo juntas, meu amigo. É nóis demais. Tô ansioso pela próxima brate aí. Presencial, se Deus quiser. Lé em sempre. Vamo que vamo. Isso, ele é muito bem-vindo. Então aqui, pegamos já um WR hoje. WR do Easy. Da categoria Easy. Foi 31 minutos. Bem próximo do nosso PB do normal. Não muda muito de uma run pra outra. Realmente foi uma run bem diferenciada. E eu percebo que eu tô ficando bem melhor no jogo. Tô jogando bem melhor. Então, é isso. Vamo que vamo. Nice. Tem que rolar o conjunto. Ou o Racer. Pô, eu acho. Eu vou achar quente, hein. Eu vou achar quente. Dá, inclusive. Eu acho que aquele jogo só dá pra dois, né. Se eu tivesse pra quatro. Puta, seria um copy foda. Seria um copy foda. Mas tá de boa, tá de boa. Uma racezinha vai cair bem. Vai ser nice. Eu quero aprender mais runs que tem pra jogar copy com a rapaziada. Eu acho que é uma boa opção. Bora. Meu Deus, tá doendo demais, velho. Vou ter que machar Vanilla aqui. Ok. Boa RNG. Opa. Ok. Não posso tomar dano. Morreu legal, morreu legal. Caralho. Giga. Vamo. Porra. Mas jogar de quatro não seria meio esquisito? Depende do jogo, né, Retro? Depende do jogo. Às vezes você tá jogando... É o Brasilo. Jogo da galera. Mas eu queria uma race com dois times de três. Puta, seria gigante isso. Eu topo fácil, meu amigo. Topo fácil, topo fácil. Fácil, fácil, fácil. Papo. Eu, inclusive, tenho que voltar pra jogar, né. Eu tenho que jogar aquela coletânea toda, cara. O Zigão me deu lá a coletânea e eu joguei só alguns jogos. Tem um jogo que o Felipe, ele joga, véi. Que eu acho maravilhoso, mano. É... Eu esqueci o nome, mas... O gráfico do... Ah, tomei dano, véi. Mas o gráfico do jogo é maravilhoso, véi. A jogabilidade também é muito da hora. Agora eu esqueci o nome. Ele tá naquela coletânea da Capcom. Capcom Arcade 2, eu acho. Nossa. Ih, caralho. Aqui a... O... A pedra cai mais cedo, véi. Ela desce do céu mais cedo, véi. Que doideira. Não sabia, não. Ah, irmão. Os tempos são muito zoados aqui, véi. Nossa. Nossa, tudo muito mais rápido, véi. É bem mais difícil. Caralho. Fudeu legal, né. Nossa, essa parte aqui vai ser um inferno. Vamos. Ok. Caiu legal. Caiu legal. Caiu legal. Ok. Caiu legal. Giga. Vamos, vamos, vamos. Não, não pega isso não. Ok, tudo bem. Por que que eu tomei dano aí? Não, você é burro. Cara, isso daqui vai cair mais rápido. Eu não sei o quão mais rápido é. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Consigo, tá safe. Ok. Tudo bem, tudo bem. Vambora. Eu acho que a velocidade de queda dele é mais rápida. É. Não, esse aqui até que tá tranquilo. O outro lá que é meio sus. Bora. Ok. 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 Boa. Passar pela esquerdinha aqui. Nice. É, aqui ainda continua gigante, né? Aqui legal. Ok. Tá muito bem até, vai. É só não cagar legal aqui. Caguei legal. Tá difícil, por isso que se chama hard. Pois é, velho. Eu não esperava que fosse tão hard assim. Ops. Tomei dano do fogo. Claro, óbvio. Moleque, tem cinco chamas ali, velho. Que porra é essa, irmão? Ok, passei. Eu tô indo um pouquinho mais lento. Só pra eu não mamar grandão aqui, né, velho? Vocês sabem como é que é, né? Essa parte aqui é foda. Ah, o Rantz... Ah, tô ligado. O Knights of the Rout. O... O que tem o Rei Arthur, o Percival e o outro Magrão, né? O Louro lá, o Lancelot. Jogo bom, tá? Jogo bom. Também quero, velho. Jogaço. Morri. Ai. Preocupado com a minha vida aqui. Tem mais uma. Tá foda, velho. Acho que eu vou tomar um game over aqui, guys. Se eu tomar um game over, eu vou continuar mesmo assim. Mas aí eu acho que é questão só de gitgud mesmo. Tá ligado? Aí é só treinar nessa dificuldade hard. Lancelot, isso aí. Ele mesmo. Grande Lancelot. Bora. Ok. Boa, RNG. Não, RNG ruim. Horrível, RNG. Trolou legal. Era pra ele ter virado essa fase logo aqui. Bom, eu espero que ele tome dano aqui logo e morra rapidinho pra nós. Morre, né? Morreu. Ok. Uff. Duro. Morra legal. Toma, dancinha. 24 e 32. Os Cavaleiros da Rolha Redonda. Essa fase vai ser um inferno. Cara, essa fase eu vou ter que tirar muito o pé do acelerador. Porque eu não sei se os bichos vão ser fodas ou se eles vão ser de boas. Tá ligado? Eu acho que vai ser pico isso daqui, velho. Eu acho que vai ter bicho pra caralho por aqui. Moleque, é uma coisa de bicho! Que porra é essa, irmão? Caralho, moleque. É muito bicho. Eu não consegui dar um dash ainda por medo de morrer, velho. Tomei dano. Ok. Tô indo bem até. Não perdi muita vida. Tem um cara aqui, né? Ah, velho. Eu dei dash na frente do magrão. Bora! Aí tem um cara aqui. Aí vai ter um cara ali na frente. Ok. Tem outro. Bora. 11 minutos, dog. Vou colar, vou colar. Relaxou, relaxou. Relaxou que eu quero pegar outro WR aqui, men. Acho que não vai dar, não. Eu só consigo pegar essa WR aqui se eu não tomar game over. Ok. Boa RNG até. Legal, morreu. Vamos que vamos. Ai, meu dedo, velho. Alguém me paga um esteopata aí, pelo amor de Deus. Ai, fodeu legal. Tomei dano. Ai, é foda, velho. Dois bichos em sequência é duro. Cara, o negócio é eu ir no sapatinho aqui, velho. Não tem o que fazer. Não tomei dano, graças a Deus. Eu tenho que ir no sapatinho, velho. É muito bicho na tela. Moleque, tem dois bichos atrás de mim. Da onde surgiu isso aqui, velho? Cara, o hard é muito mais difícil do que qualquer outra coisa, velho. What the fuck? Ok, é só não tomar mais dano. Passei. É só não tomar dano no boss. Puta que pariu, irmão. Vamos. Que isso? Eu nunca vi você começar com isso, não, velho. Ah, então toma aí, vai. Toma aí, legal. Morre aí, legal. Aproveita e me dá uma vida aí, na moralzinha. Eu tô precisando. Opa. Bom RNG. Morreu legal. Voltou legal. Opa. Tomou legal. Uma vida, graças a Deus. Vambora. Foi bom até, vai. Foi ok. A gente tem o quê? Três minutos, quatro minutos pra poder bater o WR. O que vai ser duro demais. Bora. E quatro vidas, né? Mano, já tomei dano porque o bicho não morreu no ar, velho. Ai, 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 ai. Bora, é só não morrer aqui. Esse cara aqui pode me dar um HP também, né? É, RNG ruim. Pulou legal. Nice. Ok, boa RNG. RNG ruim, na verdade. Nice. Tô giga. Joguei demais. Gama. Puta que pariu, que luta boa. Joguei muitos, tá? Fala do pai. Vamos lá. Quatro vidas e um sonho. Se eu tomar a game over aqui não tem problema não. A gente refaz a fase. Pelo menos terminar uma run eu quero do hard. Cara, a diferença é grotesca do normal pro hard, velho. Do easel pro normal não muda porra nenhuma. Mas do normal pro hard, meu amigo... Parece que chamaram o capiroto pra fazer esse final, velho. Olha isso, velho. É quantidade de bosta na tela, velho. Pô, meio legal, né? Ai, uma vida aqui em algum lugar. Por favor, joga. Tem esse cara aqui que gosta de trollar. Boa. Pula legal aí. Boa. Ok, ok. Tem jogo. Tá, aqui vai ter um bilhão de cocum, né? Tem que passar devagarinho. Ok, uma vida, graças a Deus. Só um tomada aqui. Nice. Tamo giga. Bora. O bom do hard é que eu ganho mais vida. Porque eu faço mais ponto. Ok. O quê? Tinha outro! Ah, moleque. Joga muito, filha da puta, velho. Ops. Não! Boa. Boa. Temos três vidros e um sonho. Vamos nessa. Nossa, aquela parte final ali vai ter muito bicho, velho. É aquela parte ali, é a parte que mais tem bicho no jogo, mano. Nem cabe tanto bicho na tela e os caras metem bicho infinito ali, velho. Vocês viram o glide que o cara deu? Ok. Passamos. Nossa! Ok. Calma, calma. Essa parte aqui vai ser foda. Passei no meio. Nice. Eu não sei o que vai aparecer aqui, mas vamos embora, guys. Eu não tenho a menor ideia da quanta de bicho que vai ter aqui. Espero que nada me trole. Eu tô com vida até, né? Tem jogo aqui, vai. Tem jogo aqui. Ok. Caralho. Não foi tão difícil quanto eu imaginei. Vamos lá. Podia, senhor. Vem trazer um coração para o meu coração. Podia. Salve, Gão. Valeu pelo Jelly. Beleza, vem. Eu não sei quanto é o WR do hard, não, mas deve ser 31 em alguma coisa. 30 não é. 30 o único que tá lá é o normal. O Easy, a gente pegou o WR hoje, que é 31 e 20, eu acho. Meu Deus, velho. Por que o cara lançou a cobra e eu tive medo? Era só não ter medo da cobra, man. Ok. Falta o Zoyo. E eu tomei um dano não sei da onde. Beleza. Vamos lá. Só não mamar aqui, guys. Só não mamar. Mano. Cobra, filha da puta, velho. Ai, morreu legal aí. Vai. Perdeu os dois olhos. Vai. Temos dois de HP. E um sonho. Boa RNG. Boa RNG. Bora. 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 Morre legal. Morre legal, GG. Ai, meu dedo, irmão. Ai, fica no meio da tela. Sub 32? Na moralzinha? Na moralzinha? Alô, helicóptero? Alô, helicóptero? Porra, 32 e 1 é foda. GG. Obrigado pro GG. Turcus. Ai, meu dedo, velho. Doeu demais. Doeu que doeu muito mesmo. Ai. Moleque, vocês não tem noção da quantidade de meshing que tem nesse jogo, velho. Obrigado pro GG, o Gão. Ah, eu perdi o Galuga. É isso. Créditos. Acabou essa porra. Eu morri 14 vezes, irmão. Deixa eu ver qual é o tempo na leaderboard. Pra eu ver direitinho aqui o que que eu posso, o que que a gente pode coisar. Vamos lá. No hard, eu com certeza não bati o WR. Os caras são foda. 31 e 38. Puta, faltou 20 segundos, né, velho. É, faltou 20 segundos, velho. Ah, dá pra bater isso aqui, guys. Dá pra bater isso aqui. Dá fácil. É só não morrer... Cara, na primeira fase eu morri duas vezes, velho. Eu morri duas vezes na primeira fase. De resto, é bem de boa. Bem de boa mesmo. Bom, guys. Obrigado, Geraldo Colô. Tamo junto. É... Eu vou parar por aqui porque minha mão não funciona mais. Eu também quero jogar um sapizinho. É... Não vai ter Pokémon hoje, mas Pokémon volta amanhã. Tá bom? Ah... Tá doando demais, velho. Nossa. Vou colocar um gelo. Ah... Basicamente... É... Pra machar eu macho aqui atrás. Então eu faço muito esse movimento. Ou então muito esse movimento. Ou então muito...